Olá, queridos amigos da Rede Vida, o perfume da Rosa Azul reflete sobre a visão do mundo. O filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos dizia que poucas pessoas têm uma visão consciente, real e articulada do mundo e do que está acontecendo ao seu redor. Ou seja, todos nós somos influenciados e bombardeados a todo momento pela mídia, que fortemente tenta nos influenciar. Segundo o filósofo Edgar Morin, sofremos uma desmundialização que incentiva a perda dos valores éticos e morais, que nos leva a perder a sensibilidade em relação aos nossos semelhantes. A chave para a busca de uma visão verdadeira e real do mundo está no nosso posicionamento crítico e reflexivo. O filósofo Heidegger aprofundou a visão de mundo afirmando que todos nós estamos vinculados a ele. Contudo, somos chamados a vincular no mundo nossas ideias, convicções e atitudes, de modo a transformá-lo positivamente. Como dizia Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto